Olha que coisa mais linda O corpo dourado do sol de Ipanema O seu avançado é bem mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela se desce Que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça Fica mais linda por causa do amor Por causa do amor O mundo inteirinho se enche de graça Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais linda por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor O mundo inteirinho se enche de graça O mundo inteirinho se enche de graça